A polícia militar através do batalhão escolar aí, batalhão escolar aqui da área de Ceilândia aqui, fazendo patrulhamento aqui da escola aqui próxima à área rural, se deparou com esse carro do correio aqui, produto de roubo. O carro é produto de roubo, juntamente com esse golzinho aqui. Esse golzinho aqui os elementos vinham buscar carga, estava parado aqui quando avistaram a viatura e eu mesmo adentraram no mato aí. Já estavam algumas mercadorias dentro do carro, lotado. O carro está lotado, pode verificar aí, cheio, 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 cheio. O carro lá também, deixaram aqui para trás, pertence dele como celular e vamos verificar se tem outras coisas aqui dentro aqui. Os dois armados aí de posse de arma de fogo aí subtraíram essa van, juntamente com toda a mercadoria aí na área do PNOS, na KNP-17, com o conjunto B aí e viapouco. Ao avistar a viatura, os elementos empreenderam o fuga para dentro do mato aí, não foi possível a gente ir atrás dele, porém acionamos o Fênix e algumas viaturas aí do décimo batalhão e o oitavo aí, fizemos um cerco lá, mas infelizmente o satanás é insumido. A mercadoria foi recuperada, como da mercadoria, diga-se de passagem aí, numa grande quantidade de mercadoria aí, foi recuperada e é restituída aos correios e o prejuízo para esses vagabundo aí, tendo em vista que o carro que eles estavam aí, até a presente data aí, não consta como produto de furto. Além do carro que ficaram, dois celulares dos mesmos aí, que eu tenho certeza aí que a polícia vai chegar até eles. Tchau! 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 Tchau!